Fala galerinha, beleza? Então pessoal, você sabe que todos os meus vídeos é para querer ensinar as pessoas a afiar alicate, afiar tesoura, afiar faca, né? Esse tipo de coisa. Então todos os vídeos é em relação a quê? A simplesmente a ensinar as pessoas que estão iniciando no ramo de afiação, certo? Então você pega muitas circunstâncias aí, muitos tipos de alicate, né? Alicate novo, alicate de bico torto, como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Bico tortinha. E como se proceder nesse tipo de coisa? Então por isso que eu falo que às vezes, né, não é só pegar alicate novo para afiar. Você vai pegar vários tipos de alicate, né? Pequeno, alicate torto. Então há muitas forças. Eu vou mostrar esse aqui, ó. Então que nem no vídeo anterior que eu estava fazendo, né, que eu fiz para vocês, né? O... qual é o modo básico, o básico para se fazer uma afiação. Que nem esse aqui está com o bico torto. Eu vou começar de uma maneira diferente, vou isolar os dois bicos. Até onde fica o torque. Agora eu vou começar aqui por cima, ó. No paralelo aqui por cima. Tá vendo? Agora eu vou fazer o nenhum dos dois fios. Agora vai ficar fácil, eu vou fazer a afiação interna dele. De um lado. Agora eu vou fazer, então, onde? Daquele bico que está torto. Olha lá. Fechou o alicate. Fechou o alicate, o que eu vou fazer? A união dos dois fios novamente. Fechou o alicate. Então, como eu falo para vocês, que o alicate, às vezes, não tem uma regra para safiar. Às vezes, você começa de um jeito, certo? E termina de outro. Aí. Cortou. Agora eu vou dar mais uma passadinha aqui. Em cima. Tá vendo? Vou fazer o bico do alicate. Agora eu vou fazer o bico do alicate do outro. Agora eu vou fazer o bico do alicate do outro. Estão vendo? Agora o quê? Vou fazer o chanculo. Para deixar o fio totalmente fino. Então, que nem eu falei no outro vídeo, o alicate, você tem que fazer de que forma? Você tem que ver o que o alicate pede. Qual o defeito que o alicate está tendo para você consertar aquele defeito? Então, às vezes, você começa de um jeito e termina do outro. Por quê? Porque o alicate tem um defeito. Então, em algum lugar, você tem que arrumar. Aí você começa a moldar o alicate. Entendeu? Olha o fio do alicate. De um lado, agora eu morro. Olha que coisa linda. Agora do outro lado. Mantenha a mão sempre firme. E aquilo que eu falei. O motor é muito importante. Motor de baixa rotação. Motor de baixa rotação. Olha. Eu posso... Olha o que eu estou fazendo. Está vendo? Não estrogou. Vou para um lado, vou para o outro. Daí, olha. Olha o fio do alicate para mim. Está vendo? Olha aí. Aperfeição. Aperfeição. Estão vendo? E o alicate está pronto. Certo, pessoal? Então, a dica, mais uma dica aí que eu queria dar para vocês hoje aí. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para o próximo vídeo. Um abraço a todos, se Deus quiser.